Oi, tudo bem com vocês? O meu nome é Estevam e eu vou falar para vocês sobre a edição dos primários dessa semana. O título é Noé, constrói-lhe um barco. É a sexta edição deste trimestre e o verso para decorar se encontra em Salmo 143, verso 10. Reensina-me a fazer a tua vontade, pois tu é o meu Deus. A mensagem é As pessoas da família de Deus desejam fazer a sua vontade. Atividade diária de hoje. 2ª, 11 de maio. Leia e comente Gênesis 6, 9 e 22, durante o corpo. Eu não vou ler porque é muito grande, mas tem na casa de vocês. Gênesis 6, 9 e 22, durante o corpo familiar. Que espécie de pessoa era Noé? Era um homem bom, era um homem injusto. Quais eram os homens, quais eram os nomes dos filhos de Noé? Sen, Cão e Jafé. De que espécie de madeira a arca foi feita? Se preste. Pergunte ao adulto sobre uma ocasião em que ele sentiu que Deus... Que ele sentiu Deus lhe falando para fazer alguma coisa que ele não compreendia completamente. Um sobrequanto não sentia fortemente guiado a fazer o que Deus queria que ele fizesse. Eu, com 8 anos, já tenho testemunho, sabia? Eu até já falei ele na igreja. Uma vez, eu tive um pesadelo. Eu estava com medo de ir para o quarto da minha mãe. Eu fiz uma oração e senti como se Deus tivesse pegado a minha mão e me levado até lá. Eu vou fazer uma oração e vocês podem me acompanhar. Vou fazer essa oração na sua casa. Querido Deus, muito obrigada por, às vezes, me surpreender com o seu amor. Muito obrigada por cuidar de mim e me dar tudo o que eu preciso. Muito obrigada por me dar oportunidade de ajudar essas pessoas como você me ajuda. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor!